O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Elecora, a shepherd de nosso ensemble e a sua consciência, o músico diretor, o esteemed Roscoe Beck. Obrigado, amigos, por sua grande atenção. Nós vamos voltar em alguns minutos para a segunda parte do show. E aí E aí E aí E aí